Música Fala, morador! Me para pra ter que me segurar! Me encontrou, eu gostei desse novo cenário! Minha gente, estamos começando Periferia 2ª temporada! Pra você que é de favela, pra você que é do gueto, pra você que é de lugar de gente pobre, pra você que é de comunidade carente, esse programa é pra você, pra você que é sofrido, eu sei que você precisa da ajuda! Para com isso! Mentira! Eu sei que você é miserável! O tema de hoje é Comunidade carente! O que? A gente tem ouvido muito falar que nós somos de comunidade carente, mas não somos de comunidade carente! Eu tenho orgulho do lugar que eu moro! Para você, o que é uma comunidade carente? Para mim, comunidade carente é ausência, é assim... Eu já vou na vó! Já vai destruição! É porque eu tô com essa coisa de político na cabeça, de campanha política, quando eu faço comercial, Sabe qual é o problema do político? Ele convence a gente, que a gente é miserável! É tanta pena que ele sente da gente, que a gente fica assim... A gente é miserável mesmo! Porque quando ele chega, ele pergunta assim... O que que tá faltando? Ele não pergunta o que que tem! Ele não pergunta o que que tem! Ele pergunta o que que tá faltando! O que que tá faltando? Faltando saneamento básico! Tá faltando esgoto! Escola! Moradia! Eu vou ensinar pra ele, o que que é uma comunidade carente! Comunidade carente pra mim, tu pega assim ó... A pessoa que é de câncer, a pessoa que é de peixe, bota um cabelo de emo, bota uma roupa de preto, bota pra ouvir o Los Hermanos, com o Thiago York, Malu Magalhães... E aqui ó... E é isso, o que que eu acho sobre essa questão da comunidade carente? Sim, sim... Eu acho que o governo, ele precisa olhar... olhar mais pra gente! Para que... Para com esse ponto de pitão lá, pessoal, pitão! Para que... Para de pedir! Eu acho que as instituições, o poder público, ele precisa olhar mais, por favelato, por pobre... Para! Mentira ó, mentira! Mentira? Não precisa olhar não? Ele tem que olhar, mas ele não tem que ficar com essa miséria não, porque pra mim, comunidade... O que que é comunidade? São pessoas que vivem em comum, carência, a pessoa que precisa de afeto, de atenção, de cuidado, de um ombro amigo... Tu vê que ali já tem um negócio... E isso na favela a gente não tem, a gente tem isso na favela? O que? Para mim, um grupo, uma comunidade carente são os maçons. Maçom por quê? Porque o maçom, ele não existe, cara! Quem que é o maçom? Ele... Cara, quando eu era criança, eu queria ser maçom, porque falaram que o maçom que domina o mundo, são eles que... Falei, quero dominar o mundo também! Mas tu nunca viu um maçom! Eu nunca vi um maçom! Nunca vi um maçom! Um maçom! Outro grupo! Roqueiro! O pessoal do rock! Dá pena, cara! Dá pena! Porque eles também estão extinguidos! É extinguidos! É extinguidos! Porque o pessoal do rock é tanto bullying que eles vão sofrendo! Desde a escola! Roqueiro maluco! Roqueiro maluco! O cabeludo sujou! O pessoal vai se oprimindo, que vai ficando carente, aí é uma comunidade toda escura, num canto, com aquela roupa preta, e que fica lá sozinha! Agora um exemplo que não é comunidade carente, que o pessoal acha que é comunidade carente! Mendigo! Mendigo! Mendigo não é carente! Não é carente! Porque mendigo é livre! É solto! É leve! É flanera! Ele anda pela cidade! Aqui ó, tá! Quando eu era criança, eu também queria ser mendigo! Porque eu não lavei a louça, e aí minha mãe falou assim, ó, tu vai ser mendigo! Falei... Tranquilão! Já é, mano! O quê? Eu tô na praça um dia, tomei um lanche, ó, faz de conta, tomei um lanche aqui agora, tomei um lanche! Ah, vou pra casa pra dormir! O mendigo não tomou um lanche! Tá aqui, tranquilo! Sabe qual era o meu sonho, na verdade? O meu sonho quando eu era criança era ser velho! Porque todo mundo acha que velho é carente, né? Ah, velho! Coitado do velho! Mas meu amigo, o velho fica naquela praça... Por que tá me tocando? É pra vocês... Quando o velho tá na praça, você acha que aquele velho tá sozinho, aquele grupo de velho, tá jogando uma berriba, tá jogando um baralho, tá jogando uma carta... Ele tá esperando o outro velho chegar! O outro velho chegar! É um povo feliz! Quando chegar lá, eles tão falando, qualquer assunto... E assim, eu quero dar um conselho pra você que tá sentado na praça assim... Mano, se for de tarde, não senta no banquinho da praça não, porque é o pessoal do dominó! Ah, grupo travesti, ah, um pessoal sofrido, sofrido... Mas já viu a liberdade que esse povo tem? É solto! É um povo solto, é um povo colorido, é um povo de vanguarda, um povo pra frente... Eu tô com uma mão muito... Eu sou um espessivo! Eu sou um espessivo! Eu sou um espessivo! Eu sou um favelado espessivo! Ok? Então assim, ó... Não aceito que você fale que a minha comunidade é uma comunidade carente! Mas a gente tem que olhar... Para com isso! A gente tem que olhar pras nossas crianças que ficam na rua, que não tem uma creche, que não tem um salimento... Porque salimento do baço... Todo mundo quer salimento do baço! Agora, tu já viu o pessoal que mora na Zona Sul? Não! Porque eu não vou! O povo da Zona Sul é um povo triste! A gente passa por anoite, eles não dão um alô... Não dão um boa noite! Não dão um boa noite! Agora na favela é... Fala meu compadre! Ô, mulher! Oi, viado! Oi, viado! Caralha! Porra, mané! Lengão hoje, pá! Já virou! Tá tomando... Tu nunca viu isso no Leblon? Duvido passar no Leblon assim... Ô, minha comadre! Vem mais tarde comer um pouco! Pessoal, não tenho uma comadre! Não tenho... Qual é, mané? Pô, meu irmão, eu tô antes... Alto lá! Antes de falar de mim, olhe pra tia! Gostou pra ver? Então, pra você que tá aprendendo com a gente que hoje... A comunidade carente é uma outra coisa! É o que tá dentro de você! É o que você é! E não o que a sociedade imprime! Muito bom! Nós não somos comunidade carente! Tchau! Tchau!